O julgamento das eleições era feito pelo Congresso e então a luta muito grande de Rui e seus advogados para discutir o que havia de corrução, de pressão oficial, do uso da polícia e então as irregularidades. Eleições feitas com mesas, constituídas de modo diverso do prescrito. Votações com mais eleitores do que o número dos alistados. Assinaturas flagrantemente iguais. Numa das denúncias dos advogados, eles dizem que a primeira sessão de Aveiros no Pará possuía 148 eleitores. Deram 148 votos à chapa Hermes da Fonseca. Em contraste com esse furor intelectual, nas raríssimas acessões onde algum fiscal do candidato civil conseguiu ser admitido, a deserção foi completa. Quando o fiscal fosse admitido para fiscalizar, a eleição era séria. E reduzia-se o número, enormemente reduzia-se o nome. Quando era falsa, a pessoa assinava o nome de todos os eleitores, como se eles tivessem comparecido, como se eles tivessem votado.